Então, nesta manhã, eu gostava de falar de raízes daquilo que é a nossa fé. Porque eu hoje queria encorajar os irmãos na fé. Eu pedia também a alguém que me trouxe essa minha garrafinha de água, se faz favor, que eu deixe ela aí, se não se importar. Então, raízes da nossa fé. Uma das propriedades importantes das raízes é também a capacidade que tem de alimentar a árvore. É o alimento. É a segurança também. Quando vem o vento, as árvores abanam, mas mantêm-se firmes por causa da raiz. E se a raiz for uma raiz forte, a árvore pode vir um vendaval, mas a árvore depois passar pelo aquele vendaval, mantém-se de pé. Então, nós vamos falar de princípios hoje, que, vamos dizer assim, como sendo as raízes daquilo que é a nossa fé. A primeira que nós vamos ver hoje, vou-me referir logo ao início da palavra de Deus em Génesis 2.15, depois de Deus ter criado o homem, os irmãos podem ir abrindo, mas eu vou continuando, portanto, Génesis 2.15, que diz-nos que Deus, depois de ter criado o homem, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas ele diz algo muito interessante que eu gostava que os irmãos prestassem atenção, que diz que tomou, pois, o Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Pensem um bocadinho sobre isso. Quando Deus criou o homem, ele não estava ainda no jardim. Diz que depois de o ter criado é que o tomou e pôs no jardim. E depois deu-lhe uma missão, na realidade duas missões, lavrar e guardar. E eu às vezes pergunto-me porquê que Deus pediu ao homem para lavrar e guardar o jardim. Pensaram nisso? Se tu crescia por si só, se tu estava viçoso, verdinho, porquê que ele precisava de labrar? Isso ainda por cima fala de trabalho. Oh, que chatice. E guardar. Guardar de quê? Mas não havia mal no mundo. O pecado ainda não tinha entrado no mundo. Então estava a guardar o jardim do quê? Isto está a pensar, então. Eu podia acrescentar aqui alguns princípios, mas hoje eu quero falar de comunhão com Deus. Porque aquilo que eu acredito é que Abraão, Abraão, Adão, o Abraão vai a seguir, já estou a saltar de ponto. Adão precisava de labrar e guardar. Quando nós olhamos para Mateus 13, os irmãos se lembram que está em Mateus 13, fala de quando é lançada a semente e conforme o tipo de terreno pode dar fruta ou não. Lançou a semente, a palavra de Deus, e foi para o caminho. Então vieram os animais índios e levaram a semente. Pois há o terreno onde há pedras. Então aquilo não deu para crescer, ficou abafado pelas pedras. Não deu para criar raízes suficientemente fortes porque eram pedras. Pois há outro terreno, tinha as ervas, tinha as silvas que não deixava florescer e depois é que havia o bom terreno. E quando nós pensamos de um bom terreno pronto para receber a semente, é um terreno que é lavrado e que é devidamente cuidado, ou seja, guardado. estou a fazer este paralismo, eu quero avançar, não quero estar a perder muito tempo em cada ponto, mas para dizer o quê? Nós precisamos de preparar o nosso terreno, guardar muito bem o nosso coração para que o nosso relacionamento com Deus não seja confundido, ou não seja um relacionamento distante, ou não seja um relacionamento em que conseguimos tirar tempo para fazer tantas outras coisas, mas Deus fica na prateleira. Porque nós precisamos de labrar, nós precisamos de investir tempo para podermos estar na presença do nosso Deus, para buscar a Deus. É interessante pensar que quando eu namorava com a Raquel, a gente conseguia arranjar tempo para estar um com o outro. Eu tenho histórias hilariantes do que eu fazia só para poder ver no intervalo da escola durante 5 minutos, corria da minha escola para a escola dela e depois voltava para trás outra vez a correr para a minha escola e eram uns quantos quilómetros. as maluquices que os jovens fazem por causa do amor. Então só para ver naquele intervalo, 5 minutos. Eu ia dizer mais, mas vou ficar por aqui. Ficar por aqui. Mas isto para dizer o quê? Que depois de casarmos, nós começámos a perceber que com tantas coisas para fazer na vida, o trabalho, os meninos, isto, aquilo, tanta coisa que rouba o tempo, nós precisámos de parar para pensar e dizer assim, mas quando é que a gente tem tempo para namorar? Porque depois de nós sermos, tornarmos filhos de Deus, parece que há aquele entusiasmo inicial, aquela paixão inicial, já vou falar disso também, em que parece que tudo acontece e que nós corremos, não nos cansamos, mas à medida que nós vamos crescendo, amadurecendo na fé, parece que às vezes parece que temos de andar a empurrar. Nunca vos aconteceu isso? Isto significa o quê? Que nós temos de continuamente labrar e cuidar da nossa vida, do nosso relacionamento com Deus, para que não se torne uma coisa de mera rotina, mas que a cada dia nós possamos buscar o nosso Deus com aquele entusiasmo do amor inicial. Mas para isso nós precisamos estar dedicados. Ou seja, se nós reparamos que não temos tido tempo para passar tempo na presença de Deus, é bom nós pararmos e planear. Eu estava a dar o exemplo meu e da Raquel, nós chegámos a uma altura que tivemos de pensar assim, bem, isto vai nos custar algum dinheiro, mas nós precisamos ter uma noite de vez em quando para nós, o que significa que temos de pagar alguém para ficar com os meninos, vamos provavelmente comer fora, então também vamos gastar dinheiro fora, mas nós precisávamos porque víamos que precisávamos ter esse tempo só nosso. Isto significou que para nós termos comunhão com Deus e estarmos cada vez mais íntimos com Deus, nós precisamos de investir. Nós precisamos de estar conscientes que não acontece do nada. Nós precisamos de criar esses momentos. Amém? Isto é, vamos a falar da primeira raiz. Agora vamos avançar para a segunda raiz. Eu penso que não estou a dizer mais nada assim muito novo para os irmãos, mas penso que os exemplos que eu estou a usar que possa ajudar cada um. Amém? No ponto 2, a segunda raiz que vamos falar é a raiz que nos fala sobre ouvir de Deus. Irmãos, nós precisamos de ouvir de Deus. nós precisamos de discernir a voz de Deus. Eu tenho um exemplo de Abraão que quando ele foi chamado, quando Deus o chamou, nós podemos ler em Génesis 12, eu não vou pedir para abrir porque era preciso ler todo o contexto, mas para dizer que o Senhor disse a Abraão sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais para a terra que eu te mostrarei. ou seja, foi uma instrução que basicamente diz assim, tens de deixar tudo isso para me servir para alcançar as promessas que eu te fiz. Amém? E diz-nos que Abraão ouviu o Senhor e fez conforme lhe ordenara. Ou seja, ele conseguiu ouvir de Deus e agiu de acordo com a instrução de Deus. Quando estão aqui que sabem que é, às vezes, é tão difícil quando temos de tomar certas decisões e não sabemos se está bem ou se está mal o que fazer e parece que às vezes torna tão difícil saber qual é a voz de Deus para a nossa vida. E acho que nós temos aqui o caso de Isaac, Isaac filho também de Abraão. É um pequeno pormenor aqui mas que fala da diferença entre ouvir de Deus e seguir as emoções, os sentimentos. Que muitas vezes os nossos sentimentos, as circunstâncias, tudo aquilo que se passa à nossa volta é como se levantassem outras vozes e nós até queremos ouvir de Deus mas parece que não conseguimos discernir qual é o pensamento certo, qual é a ideia certa, qual é a ideia que vai resolver de facto o nosso problema porque é isso, parece que há aquelas vozes, isso é trazido pelas emoções. Nós andamos por fé, nós não andamos por vista nem pelo aquilo que nós sentimos mas nós andamos por fé. para andar por fé nós precisamos conseguir discernir a voz de Deus na nossa vida. Mas eu estava a dar o exemplo de Isaac, diz que Isaac teve dois filhos Isaú e Jacó. Na altura de passar a bênção e nos primórdios passava-se a bênção para o primogénito. Então a bênção devia passar para Isaú mas como Jacó com a ajuda da mãe dele andou lá por uns pelinhos porque Isaú era muito peludo os irmãos lembram-se? Era quem não sabia fica a saber Isaú era peludo muito peludo então para tentar fintar o pai eles vão lá a marotice de Jacó foi maroto ele andou-se a encher de pelinho aí até com o pai agora o Isaac já não via muito bem já estava muito velhinho então ele já não via bem só a palpar as mãozitas de Jacó pensou ah tanto pelo só pode ter o meu filho Isaú para abarviar a história ele abençoou por causa daquilo que sentiu nem tão pouco a voz do filho reconheceu já pensaram nisso? assim olha Isaú fala lá comigo um bocadinho não se preocupou com isso porque sentiu e como sentiu logo acreditou que tivesse perante o filho Isaú sem ter ouvido de forma conveniente a voz então isto é um exemplo para nos ajudar como nós devemos de facto conseguir gerir aquilo que são emoções e aquilo que realmente é a voz de Deus amém? obviamente estamos a falar da segunda raiz que se nós interligarmos com a primeira raiz nós tendo comunhão com Deus e investindo tempo com comunhão com Deus mais facilmente começa a ser perceptível ouvir a voz de Deus e em vez de ouvir as vozes das emoções e outras vozes que se levam amém? há outra coisa que eu queria só dizer aqui às vezes nós temos a tentação de tentar convencer Deus de alguma coisa nós andamos ali enrolados com uns pensamentos ou dois e nós queríamos muito fazer de uma determinada maneira mas aquilo parece que há qualquer coisa mas é como se houvesse dois pensamentos muito fortes normalmente quando isso acontece é isto que acontece é Deus a falar connosco e nós a sermos teimosos porque queríamos fazer de outra maneira toda a gente olhar assim para mim só eu que passo por estas coisas já vi só eu que passo por estas tribulações todas alô eu estou a falar de casos práticos passam comigo e eu espero não estar sozinho está bom então isso acontece porque às vezes nós estamos a ser teimosos que queremos convencer Deus que a nossa ideia até está certa porque queremos muito fazer dessa maneira e algumas pessoas e já não sou eu já não faço isso vão pedir conselhos porque na multidão dos conselhos nasce a sabedoria então vamos buscar os conselhos e há pessoas quando vão buscar os conselhos vão escolher as pessoas certas que normalmente vão apoiar as suas ideias e aquilo que eles querem fazer alô para dar mais força àquilo que é a sua própria vontade e como tem uns amigos com pinchas que estão sempre a dizer que sim a tudo esses são os melhores amigos que a gente pode ter os amigos que dizem tu sim e amém a tudo o que a gente diz porque assim quando corre disparate não ficamos a chorar sozinhos temos pelo menos um amigo a chorar também porque também esteve a apoiar não é? estamos a brincar mas isso é uma coisa disparatada ter só amigos para apoiar aquilo que a gente quer os verdadeiros amigos são aqueles que dão o conselho dentro daquilo que é a vontade de Deus e conseguem alertar o amigo para os perigos de certas decisões o bom amigo é aquele que sabe dizer que não amém vamos avançar vamos avançar para o próximo pensamento andar por fé esta é outra raiz nós devemos andar pela fé não é ficar parados na fé é andar na fé e isto muda tudo porque a fé é algo que precisa de ser constantemente exercitada a fé não é uma coisa que é estática entendem? se nós deixamos de praticar a nossa fé se nós deixamos de exercer algumas coisas que ajudam a fazer com que a nossa fé fique forte provavelmente é porque a nossa fé começa a diminuir há pessoas há pessoas que dizem por exemplo porquê que é tão importante vir à igreja só estou a usar um exemplo ok? há outros exemplos que podia dar a importância de vir à igreja é que pelo menos uma vez por semana se houve uma mensagem que pode servir de alimento e que nos pode ajudar durante a semana mas isto também só acontece se não entrar a 100 e sair a 1000 não é só vir à igreja marcar o ponto picar o ponto é aquilo que realmente vai produzir vida em nós estamos a falar de raiz aquilo que nos alimenta aquilo que nos traz segurança para a semana e às vezes há ideias de dizer ah mas isto irá à igreja agora a gente até pode ver na internet até pode ler uns livros e há tanta informação disponível mas nada substitui o lugar da presença de Deus os irmãos se lembram no início estávamos a falar e dizer realmente é tão bom estarmos juntos para celebrar a Deus para estar na sua presença porque nós conseguimos sentir de forma palpável uma presença uma unção que tem a ver com o momento tem a ver com o agora e só os que estão presentes é que recebem essa unção e esse desse momento entendem? pronto mas vamos avançar andar por fé nós temos o exemplo de Pedro nosso Pedro eu gosto de Pedro porque ele era era tão fiel seguidor de Jesus mas ao mesmo tempo tinha com cada saída lembra-se que ele era assim pescador era um homem que saia assim um bocadinho das cascas às vezes e a passagem que eles estão no barco só um momentinho que eles estão no barco e está a haver a tempestade e vem Jesus e eu acho tão interessante ele virasse para Jesus e dizer ó mestre se és tu manda-me ir ter contigo pelas águas sobre as águas em vez de dizer ó mestre se és tu manda acalmar isto tudo vocês já viram o pensamento normal seria ok és tu mesmo Jesus então acalma aqui isto agora primeiro para a gente conseguir ver melhor ai mesmo Jesus então anda cá até com a gente Pedro foi muito ousado completamente desnexado o pedido que ele faz quem é que nós estaria no barco eu penso por mim se eu estivesse no barco e tivesse a acontecer aquilo tudo a primeira coisa que eu iria pedir era para acabar com a tempestade isso é que é o normal pedir mas Pedro às vezes também é assim eu não sei o que é que se passou na cabeça dele como às vezes também não sei o que é que se passa na cabeça de outras pessoas não é mas ele faz este pedido e criou um episódio único nas escrituras foi o o único homem que realmente ele nunca pôs os pés na lua mas pôs os pés na água e caminhou sobre a água muito mais à frente do que pôr os pés na lua e caminhar na lua muito mais à frente ainda hoje estão a tentar fazer isso e não conseguem a lua já está tão fartos de ir diz-nos que quando ele caminhou sobre as águas foi na direção de Jesus em Mateus 14.30 diz que mas sentindo o vento teve medo e o que diz assim a seguir é e começando a sumergir clamou ou seja a partir do momento que ele teve medo foi no momento em que ele teve medo que ele começou a afundar-se na água mas ele fez uma coisa muito interessante que foi clamar por Jesus na mesma Senhor salve-me salve-me e diz-nos também as escrituras que imediatamente sabem o que é que quer dizer imediatamente Senhor depois Jesus ainda diz homem de pouca fé não é? tivesse pouca fé ele podia dizer assim ó agora vou deixar-lhe beber ali uns pirulitos para ver se ele começa a ter mais fé para a próxima diz que Jesus imediatamente pegou nele e o levantou não é? o que é que nós podemos aprender com Pedro? realmente o medo é contra a fé e o inimigo sabe disso o diabo sabe disso e é uma das armas que o diabo mais utiliza para atingir a nossa vida é o medo por isso as escrituras nos dizem olha olha para as aves olha para os lírios se Deus cuida diz tudo quanto mais não cuidará de vós olhem não se preocupem com o cão de comer não se andem a preocupar com o cão de beber ou vestir mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e a justiça de Deus é aquilo que é a justiça que Deus que Deus estabeleceu ou significa o quê? que aquilo que ele estabeleceu não pode ser alterado e para aqueles que são os seus filhos devem viver de forma convicta de que aquilo que Deus diz é verdade então quando Deus diz que tem o melhor para nós é porque ele tem de facto o melhor para nós quando ele diz que nos abençoa e fará de nós uma bênção significa realmente que ele nos quer abençoar e fazer de nós uma bênção mas quando somos atingidos por medo nós colocamos isso tudo em causa então nós precisamos de andar pela fé ou seja nós precisamos de lembrar aquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito as promessas que Deus tem a nosso respeito e não nos conformarmos com aquilo que o mundo diz estamos fartos de ouvir notícias de desgraça isto é o que o mundo diz sempre que soube eu não tenho recordação de se falar de tempos em que não houvesse crise não me lembro há momentos é assim é como se houvesse há momentos de crise mas há outros momentos em que há mais crise que outros mas há sempre crise não é isso não é isso estar no telejornal todos os dias há dias que eu não consigo ver o telejornal chateio-me chateio-me o nível de notícias que está andando no telejornal e eu deixo de ver o problema é que essas coisas de facto afetam a nossa vida e são coisas que estão a ser constantemente bombardeadas para a nossa vida que nos desviam o foco e em vez de estarmos a ter fé naquilo que Deus diz começamos a ter fé naquilo que o telejornal diz ah mas porquê que eu hei de ser diferente dos outros isso acontece a todos mas que conversa é essa então nós somos filhos de Deus e estamos a pôr no mesmo saco que todos os outros alô estou a falar muito a sério se a vida que nós temos agora é a vida de Cristo em nós olha eu não estou a falar disso para ter desprezo pelos outros antes pelo contrário que aqueles que não têm Jesus precisam de Jesus na sua vida e temos de ter nós a ser ousados e usá-los para atingir a vida dessas pessoas amém mas como as pessoas estão separadas de Deus realmente podem sofrer as consequências daquilo que se passa nós até podemos ser afetados com algumas delas mas isso não é estilo de vida para nós porque o nosso Deus ele não só supra as nossas necessidades mas ele tem uma coisa que se chama gloriosas riquezas os irmãos entendam que riquezas não fala só de dinheiro ok fala de abundância fala tudo o que a gente precisa e não é só para o pão nosso de cada dia tudo aquilo que a gente precisa forma abundante para nós podermos ser benção eu não me canso de dizer isto irmãos parece-me todos viar um bocadinho do assunto mas se nós vivermos com a perspectiva de como é que nós podemos abençoar alguém nós chegamos à conclusão que realmente nós queremos ser pessoas abençoadas porque o nosso desejo é abençoar outros é nós queremos ter mais por isso isso não é nenhum egoísmo não é nenhum show off não é achar-se que é mais que os outros é simplesmente entender a dimensão de Deus a grandeza de Deus então nós devemos de facto desejar coisas boas mas não é para ficar a olhar para o nosso umbigo olhar só aqui opa já me safei porque Deus quer nos usar também eu estou a desviar um bocadinho do assunto mas para dizer o que nós não devemos inclusive é ter medo de sonhar bem alto eu descobri uma coisa muito interessante irmãos que por muito que eu sonhe alto são duas coisas na realidade por muito que eu sonhe alto eu já não pago nada por isso irmãos isto é aqui uma dica isto não se aprende mais lá nenhum sonhar não custa um tostãozito é das poucas coisas na vida que são gratuitas mesmo para tudo se paga mais alguma coisa sonhar zero custa zero então se a gente pode sonhar e não custa nada ao menos sonhamos coisas boas em vez de sonhar coisas más e agora a gente pode dizer assim ah mas são sonhos só para coisas de futuro se nós no dia que é hoje já estamos a pensar que amanhã vamos ter um mau dia no trabalho por isto ou por aquilo vamos dizer assim já é uma forma de sonhar já estamos a sonhar entre aspas que amanhã aquilo que a nossa fé já nos diz hoje que amanhã vou ter um mau dia no trabalho então um conselho irmãos quando a gente sonha quando a gente pensa no que vai acontecer a seguir vamos pensar do jeito de Deus amém amém isso chama-se andar pela fé amém a palavra de Deus diz uma coisa fantástica não é uma coisa diz várias vezes a mesma coisa sei se os irmãos já se aperceberam eu aprendi isto a ver um filme mas que desperta a nossa atenção diz-nos que as escrituras aliás os irmãos sabem quantas vezes está escrito não temas nas escrituras? quantas vezes é que vocês acham? pronto a irmã disse 366 há quem diga que é 365 eu nunca fui contar está bom mas independentemente se é 365 ou 366 365 está aí pronto isto é um espetáculo palavra de confirmação agora neste momento uau ou isto é que é Deus a mover-se em ti isto para dizer o que? bolas é para cada dia da semana para cada dia do ano exatamente os irmãos estão com atenção espetáculo eu é que me distraí agora aqui uau uau temos um não temas para cada dia cada vez que nos levantamos o que é que hoje a palavra de Deus diz a meu respeito ou diz para mim não temas e é original sempre não é na mesma passagem bíblica é um versículo novo para cada dia em que diz não temas uau então vale a pena nós andarmos pela fé de acordo com a palavra de Deus amém só para acrescentar também Deus não nos deu um espírito de morro de medo mas de poder amor e uma menteção ou seja deu-nos a capacidade de discernir aquilo que ataca a nossa mente para podermos estar focados na palavra de Deus e nas promessas de Deus vamos rapidamente a próxima raiz fala-nos sobre sabedoria já falámos um bocadinho já toquei assim muito sabedoria assim por alto em provébios 4,7 diz que a sabedoria é a coisa principal eu não deixo de pensar mas porque é que é a coisa principal escrituras podiam dizer a oração é a coisa principal a palavra de Deus podia dizer o louvor é a coisa principal mas as escrituras dizem a sabedoria é a coisa principal obviamente que a sabedoria nos leva ao lugar da oração vou fazer um trocadilho mas a sabedoria leva-nos ao lugar da oração portanto nós estamos a dizer que a oração não tem importância a oração tem muita importância orar sem cessar já nos diz que orar sem cessar orar continuamente então é muito importante termos uma vida de oração mas nós também devemos ser sábios é isso aí que eu quero chegar até mesmo quando oramos nós devemos ser sábios na forma com que oramos aquilo que pedimos aquilo que colocamos diante de Deus é como ler as escrituras também é de tanta importância nós lermos a palavra de Deus mas se é só para cumprir o ritual que já lemos o provérbio do dia ou que hoje já li umas coisitas na Bíblia e deixa cá ver ou já acabou o tempo deixa-me ir embora e depois nós vamos lá para fora e vamos fazer contrário daquilo que acabámos de ler isso fala-nos de falta de sabedoria ou seja é fazer uma coisa sem termos a sabedoria por isso em tudo na vida nós precisamos de fazer com sabedoria até cantar nós estamos aqui oh que músicas tão animadas podemos fazer isso completamente na carne se não tivermos se não tivermos a ser sábios se não tivermos a discernir o momento o momento que é de dar toda a honra toda a glória ao nosso Deus enquanto nós cantamos nós estamos de facto a dizer coisas que são verdade alô que a letra das músicas que nós estamos a cantar alguns irmãos estão assim uns já sabem as músicas de cor outros nem por isso então vou olhando ali em que aquilo que nós estamos a cantar realmente é aquilo que está no nosso coração e se encontrarmos há uma coisa que se calhar ainda não está pelo menos cantamos como sendo o desejo do nosso coração viver isso e experimentar essas coisas na nossa vida então precisamos de sabedoria há um estudo estas são coisas interessantes oh Isen por favor não é para intervir-se agora está bem para ver o estudo para confirmar o estudo está aqui já não lembro bem onde é que fui buscar esta parte mas há um estudo que indica que 95% dos problemas que nós vivemos são da nossa responsabilidade 95% vamos dizer assim dos problemas que nós vivemos realmente foi por alguma coisa que no fundo se resume a nós termos tomado decisões ou ter feito alguma coisa que nos levou a estar a viver um problema isto não é um estudo cristão ou não é é uma coisa pública vamos dizer assim portanto a gente não está só a falar num contexto bíblico estamos a falar num contexto geral em que se as pessoas têm problemas ou vivem problemas é porque a esmagadora das maiorias é porque se tem a responsabilidade no cartório não é agora nós temos a tendência de pensar ao contrário nós só temos responsabilidade em 5 o resto com o pé de alguém ou então aqueles que são ainda mais temosos é assim epá eu estou aqui com os problemas mas é os 5% isto foi de alguém não fui eu de certeza então nós precisamos de ter mais sabedoria de Deus amém nós precisamos de ouvir de Deus mais uma vez hoje estou-me a referir a raízes que elas funcionam em conjunto vamos dizer assim portanto para nós adquirimos a sabedoria nós precisamos de conhecer bem a palavra de Deus obviamente nós precisamos de ter comunhão com Deus nós precisamos discernir a voz de Deus portanto está tudo dentro do contexto nós precisamos andar por fé todas estas raízes estão interligadas está bom diz-nos também só para terminar aqui em Provérbios 4 7 a segunda parte diz que adquire pois a sabedoria adquire pois a sabedoria com tudo o que possuis adquire o entendimento então a palavra de Deus é incisiva se nós temos falta de sabedoria nós podemos pedir a Deus que a todos dá mas que nós precisamos de buscar isso nós precisamos de ir à procura a sabedoria não é daquelas coisas que a gente vai andar na estrada e pouco tropeçamos olha encontrei aqui a sabedoria eu só encontrei água e vai-me dar muito jeito agora então não é assim ao acaso a sabedoria não é uma coisa que se apanha ao acaso precisamos de investir também tempo nisso quinta raiz ser um servo fiel quando Deus nos chama para a sua obra Ele faz de nós filhos Ele faz de nós reis e sacerdotes uau que coisas pomposas reis e sacerdotes cada um de nós para sermos usados aqui na terra para implementar ajudar a implementar o reino de Deus então isto é uma missão poderosa não é aqui só andar a encher os pneus nós avançamos para a frente para implantar o reino de Deus todos nós temos que ter essa consciência eu não estou a falar só para alguns que dizem ah man é isso eu sou rei eu sou sacerdote eu estou aqui pela obra de Deus isto é para todos nós desde o mais pequenino ou mais grandito ou mais novo ou mais velho nós estamos aqui todos com o propósito de implantar o reino de Deus e Deus dá-nos capacidades Deus equipa-nos para que nós possamos fazer isso quando estamos aqui a falar sobre ser o ser fiel eu refirmo a parábola dos talentos eu vou só ler no fim quando em Lucas 19 26 diz pois eu vos digo que a todos o que tem dar-se-lhe-á mas ao que não tem até aquilo que tem ser-lhe-á tirado ou seja nós temos que pôr isto no contexto que um tinha 5 engariou 5 outro 3 engariou outros 3 e o que tinha 1 ou seja o que recebeu menos ele não usou para nada ele escondeu não usou e depois teve consequências diferentes dos outros inclusive é aquele que guardou depois lhe foi tirado então nós precisamos de entender o sistema de Deus aquilo que ele nos dá aquilo que ele coloca em nós é para nós usarmos enquanto servos fiéis para que para que não seja depois retirado alô então nós precisamos de identificar áreas na nossa vida que podem fazer de nós vamos dizer assim os servos fiéis o que é que eu sei fazer o que é que eu posso fazer o que é que eu estou disposto a fazer para ajudar na obra de Deus não vamos mais longe estamos aqui hoje na igreja o que é que eu posso fazer que talento que vocação ou que gosto pessoal eu tenho em que eu pudesse ajudar numa área ou outra na igreja por exemplo por exemplo eu estou a dar como exemplo sabem que eu conheço pessoas que têm um ministério fantástico a nível de oração pessoas que têm uma determinação férrea todos os dias têm os seus assuntos de oração são pessoas que são verdadeiramente usados nesta área da intercessão isso não é visível aqui na igreja mas são pessoas que contribuem isso para o reino de Deus então estão a usar aquilo que Deus lhes deu que sabem usar para o benefício do reino de Deus então eu lanço o desafio sermos servos fiéis que nós possamos estar perante Deus e dentro daquilo que nos é possível dentro daquilo que nós temos nós podemos contribuir para o reino de Deus agora estava a dizer contribuir não estou a falar de ofertas está bem? isto eu vou falar depois no fim da mensagem está bom vamos contribuir mas quando se fala de contribuir penso logo em dinheiro não, não, não contribuir do nosso tempo daquilo que é o nosso conhecimento inclusive é intelectual portanto as áreas da igreja hoje até tudo o que é eletrónico tudo o que é internet tudo o que é facebook isso já assim malta nova é que domina um bocadinho mais isso são coisas que nós podemos colocar ao serviço de Deus também uma coisa interessante nós pensarmos que tudo isso leva a darmos fruto a importância é dar fruto se nós depois não damos fruto é isso que acontece é nos tirado às vezes nós somos atacados a pensar que aquilo que nós conseguimos fazer não é suficiente ou seja eu até gostava de fazer mas eu não sei se isto é mesmo de Deus ou eu não sei se depois me vou sentir à vontade para fazer isto ou para fazer aquilo eu gostava de incentivar que o importante para ser fiel a Deus não é o ser super a extradotado porque se nós vamos estar sempre a comparar com alguém ah não vou fazer porque eu acho que aquela pessoa faria melhor então vamos deixar dessas coisas amém irmãos vamos dar o nosso contributo seja muito ou pouco escutem seja muito ou pouco é aquilo que cada um de nós pode contribuir para o reino de Deus amém mas não deixe jamais que a voz da mentira ou a voz do medo atinja a nossa vida e acharmos que não somos capazes aquilo que fazemos nunca é suficientemente bom para Deus Deus olha para nós aliás eu vou dar um exemplo um menino quando começa a andar cai não sei quantas vezes os meninos com a nitidade ou até menos começam a querer andar há coisas que nunca saem bem à primeira é como se a gente quisesse começar a fazer alguma coisa e sair-se logo bem à primeira eu costumo dar um exemplo quando eu comecei a servir na super igreja quando eu comecei a servir a Deus comecei a servir primeiro nas crianças no ministério das crianças e houve uma vez que me pediram para fazer um drama ou seja ir representar eu tinha duas frases para dizer e eu andei a praticar aquelas duas frases pratiquei pratiquei e quando eu cheguei para ir representar cheguei olhei para os meninos estavam todos a olhar para mim eu para eles e estávamos a fazer a peça e chegou a minha altura de falar eu eclipsou-se completamente então a pessoa que estava a contracionar comigo teve a arte de me ajudar então olha tu não querias dizer isto assim assim sim sim é isso mesmo que eu queria dizer já me desta já me safei qual é a próxima fala qual é a próxima passava um bocadinho tinha a dizer a minha segunda fala quando vou fazer a minha segunda fala eclipsou-se outra vez mas qual é que eu tenho para dizer e a outra pessoa estava a contracionar comigo tu não querias eventualmente dizer isto assim assim ah sim é isso que eu quero dizer esta foi a minha primeira experiência a representar irmãos sabe o que é que isso significava se eu fosse basear naquele primeiro evento a minha carreira de atora terminava ali logo isto é para dizer que até aos dias de hoje ainda sou atora passar nas passerelas isto agora é outro nível a pessoa vai praticando estou a dar exemplos práticos porque é isso o que nós precisamos de facto é ter o desejo de ser fiéis começar pelo desejo eu quero fazer alguma coisa para Deus eu quero colocar alguma coisa ao serviço de Deus a palavra de Deus diz-nos para nós fazermos o bem independentemente de nos sentimos muito ou pouco capacitados se o nosso desejo é fazer o bem nós olhamos até vimos que é preciso e nós voluntariamos há pessoas que passam a vida à espera que vão falar com eles eu até fazia mas ninguém vem ter comigo então olha fica aqui o apelo isto até está a ser gravado e tudo espetáculo este é o pedido agora se nunca lhe pediram peço eu agora está bom aquilo que o irmão souber fazer e pode colocar ao serviço de Deus façam está bom não fique à espera eu já estou a pedir já estou a pedir disponibilize isso para o serviço de Deus amém eu posso ouvir um amém maior eu também digo amém está feito então vamos avançar a sexta raiz fala sobre sermos adoradores João 4.23 diz que mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o pai em espírito e em verdade porque o pai procura tais que assim o adorem então Deus procura aqueles e agora fala o pai isto é tão interessante há tempo estava a falar que Deus é pai filho e espírito santo aqui está a dizer que o pai eu não vou ficar agora a desmembrar isto mas o pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade uau e diz mais versículo 24 diz Deus é espírito e é necessário importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade ou seja volta a frisar a importância de nós quando adoramos a Deus o façamos em espírito e em verdade adorar em espírito e em verdade se nós colocarmos isto ao contrário diz-nos que não é adorar na carne e em mentira não é? o que eu estou a querer dizer com isto é que para o nosso louvor para a nossa adoração ser agradável a Deus nós não conseguimos fazer isto de forma fingida não dá para fingir Deus sabe quando é que é genuíno ou não é genuíno e eu quero separar aqui uma coisa que uma coisa é ser genuínos ou seja fazer uma coisa de forma falsa outra coisa é às vezes nós sentirmos como se não tivéssemos força ou até estamos encorajados mas que porque nós queremos agradar a Deus nós vamos fazer o esforço então uma coisa é que estamos a fazer em esforço é um sacrifício de louvor em que Deus olha para o sacrifício de louvor e ele não está a dizer isso é falso não estás a ser verdadeiro não é isso que Deus vê Deus vê o coração que alguém que faz em esforço significa o que é que há um desejo tão grande de agradar de adorar a Deus que mesmo no dia em que é preciso fazer mais esforço para fazer algo que agrada a Deus escolhe fazer a vontade de Deus em vez de desistir amém se nós avançarmos rapidamente para 1 Pedro 2 5 diz vós também quais pedras vivas sois edificadas como casa espiritual para ser descercedores santos a fim que ofereçais sacrifícios espirituais aqui está o sacrifício às vezes é um sacrifício aceitável a Deus por Jesus Cristo ou seja quando nós parece que fazemos as coisas em esforço até parece que não estamos a ser genuínos às vezes começamos até aqui eu costumo dizer que muitas das vezes quando nós começamos o tempo de louvor que parte das pessoas começam na carne até chegar ao espírito mas o fato de ser genuíno ou seja o fato de ser verdadeiro no seu espírito na sua vontade faz com que a pessoa comece a grande Deus teu nome do teu nome glória e logo mais porque o espírito de Deus começa a mover o espírito é tocado então já não é mais um esforço já é de todo o coração e é esse tipo de deliberamento que nós por vezes experimentamos quando estamos na presença de Deus em que há coisas que nós fazemos porque estamos na igreja e então irmãos vou ficar a pé até nem me tecia ficar a pé irmão vamos aplaudir vamos celebrar a Deus mas se mesmo assim nós dissermos ok eu não sou fingido eu quero adorar a Deus eu vou fazer aquilo que está ao meu alcance e logo mais a presença de Deus atinge a nossa vida amém eu utilizei outra vez o louvor mas os irmãos sabem que adorar a Deus tem a ver com fazer coisas tem a ver com até para Deus estar gratos pelo aquilo que Ele é pelo aquilo que Ele fez e isso mostra-se no nosso estilo de vida naquilo que a gente faz em escolhas que nós tomamos no dia a dia se nós escolhemos coisas que glorificam a Deus ou coisas que não glorifiquem a Deus e às vezes para glorificarmos a Deus no dia a dia custa mas Deus vê a atitude do nosso coração amém e o último a última raiz estão sete raízes no total fala-se sobre viver com paixão já dei exemplo no início quando eu andava atrás da Raquel toda apaixonada e hoje vejo assim uns casalitos que não se largam alguns até estão noivos estão sempre coladinhos uns aos outros e estão sempre a procurar tempo para estar um com o outro alguns irmãos estão a olhar para mim e estão a pensar ai onde é que esse tempo já vai já foi há tanto tempo mas que há aquela paixão há aquele desejo obviamente que eu estou a falar de paixão em relação a Deus em relação ao seu reino as coisas que dizem respeito ao reino de Deus e uma das coisas fantásticas que eu encontro nas escrituras é quando Jesus sente que está a ser separado o pai que ele diz pai pai porque é que me abandonaste vamos dizer assim é um momento que o desespero de Jesus não é por causa de ir morrer não era porque já estava ali na cruz há um tempo não era porque já lhe tinham batido já lhe tinham maltratado antes mas porque foi aquele momento em que ele se sentiu separado do pai eu às vezes pergunto se nós temos esse mesmo espírito em que é tão difícil estarmos sentindo-nos separados do pai que é uma coisa insuportável ou seja há um desejo tão grande de sentirmos a presença de Deus na nossa vida porque ele está sempre connosco certo? ele está sempre connosco mas é muito mais com isso é o nosso desejo estar sempre com ele e isso que faz a diferença e isso fala-nos de viver de forma apaixonada será que há coisas na vida que nos separam de Deus assim? pessoas que dizem ah eu amo tanto a Deus mas à primeira dificuldade lá se foi a paixão toda ah eu amo a Deus e onde é que está a paixão? em que nada nos separe do nosso Deus amém? eu queria incentivar eu queria encorajar a igreja a termos este tipo de paixão que Jesus tinha pela presença do pai por estar com o pai em não fazer nada que separasse do pai sabem que nós hoje não porque pecamos às vezes pecamos fazemos uns separados nós não ficamos separados de Deus discutem isto que isto é importante nós não ficamos separados de Deus Deus continua a estar connosco eu quando era miúdo pensava pensava quando pecávamos pensava assim se fizéssemos algum disparate olha se morresse naquele momento era uma atrocidade irmãos eu cheguei a pensar olha eu agora fiz um disparate se eu não acertar isto já com Deus se eu morrer de repente acontece qualquer coisa já não sou salvo então vamos parar com isso ele nunca nos deixa e nunca nos desampara e o preço do pecado já foi pago não é para andar a ser pago todos os dias até porque a gente não consegue pagar qualquer das maneiras porque temamos em andar a pagar uma coisa que já está mais que paia mas isto para dizer o que precisamos de voltar a ter este tipo de paixão por Deus pelas coisas de Deus em que nós sabemos qual é a vontade de Deus nós sabemos aquilo que agrada a Deus e nós somos confrontados com tantas outras coisas mas nós mesmo assim escolhemos fazer coisas que nos aproximam de Deus em vez de nos afastar de Deus mesmo sabendo que pela graça nada nos pode afastar de Deus mas nós sabemos como é que a nossa mente funciona e nós sabemos que às vezes o sentimento de culpa também atinge a nossa vida mas mais do que isso acima disso tudo é tão bom ter a presença de Deus na nossa vida então nós precisamos de voltar a ter esta paixão dizer o que é isto que Deus diz é mesmo isso que eu quero fazer quero tanto fazer algo que eu sei que eu vou fazer para agradar o meu Pai amém